Bom dia, galera. Que Deus abençoe, ilumine e guarde o dia de vocês, né? Um ótimo sábado. Ai, gente, graças a Deus que o sábado não ganhava mais. Eu amei tanto esse vestido branco da última foto que eu postei aí no meu feed, que eu acabei caindo na tentação e comprando outro igual, porém, isso é meio rosa, rosé, samur, não sei. Eu amei. Enfim, galera, isso. Eu resolvi viajar para espariciar a mente. A gente está muito cansada psicologicamente, de choro, de isso, daquilo. Mas, enfim, a vida não para, né? É isso. Não repara na minha mão feia, não, mas... Olha pra isso. Dá pra... Não, fala a verdade. Parece que foi o que pintei. Tá tão lindinho de vaquinho. Ai, tô apaixonada. Eu vi no Pinterest, aí eu resolvi imitar. Eu acho que ficou legal. Eu acho que foi 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 legal. Obrigado.